Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui sobre o Mina, que foi um nome especulado no Cruzeiro um tempo atrás e que assim, tem duas atualizações importantes. Primeiro, que o atleta ainda não fechou com um novo clube e até mesmo em relação a propostas do futebol europeu não tão, por exemplo, aparecendo de um monte, até porque a janela por lá já está aberta há quase um mês então já poderia ter ido para uma outra equipe. Vale lembrar também que ele vai definir o seu futuro depois da Copa América. Então, a Colômbia foi para a final, ele até jogou na semifinal contra o Uruguai há alguns minutos e vale destacar também que tem outro time no Brasil que tem interesse na sua contratação. Vamos colocar assim, se o Cruzeiro quando apareceu era o número 1, hoje até depois das declarações de que não iria mais fechar com jogadores e tudo mais, podemos colocar outra equipe no Brasil que está mais disposta a trazer o Mina. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes e também falar um pouco da fase do João Marcelo que vive um momento sensacional nessa zaga do Cruzeiro e outro jogador que vai sair muito em breve da Raposa ainda nessa janela. Só de começar, vamos aproveitar aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro Mills. Conto com a sua ajuda para chegarmos aqui a essa marca no YouTube de 45 mil inscritos. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, aproveite para deixar seu like, se inscrever. Com certeza nos ajuda bastante. Inclusive, tem um salve aqui para duas pessoas que comentaram no meu último vídeo. Primeira para o Sandro Lima, que está sempre aqui acompanhando o canal. Um abraço aí para você. E o segundo para o Hudson, que comentou no meu vídeo de ontem de manhã. Se você quer aparecer aqui no canal, deixa aqui embaixo o seu nome, a sua cidade. Todo dia eu mando aqui no vídeo de manhã, um salve para vocês. Então, bora lá para o conteúdo. Eu quero começar falando sobre o Felipe Machado, que depois desse jogo contra o Grêmio, ele deu uma entrevista falando um pouco a respeito do seu futuro. E vamos colocar assim, meio que num tom pessimista, né? Porque, vale destacar, ele tem contrato com o Cruzeiro somente até o final dessa atual temporada, né? Ele aqui falou o seguinte depois da partida. É como sempre falo, eu procuro cumprir o meu papel dentro de campo e deixei isso aí, né? Das negociações com o Neco, que é o empresário dele. E agradeço sempre ao Cruzeiro, que já tomou uma decisão sobre isso. Não vou falar agora, mas o clube já tomou uma decisão. Disse aí, então, o Felipe Machado, que na minha opinião certamente demonstra que o atleta vai deixar o Cruzeiro. A grande questão é, vai ser agora nessa janela ou para o final do ano? Eu não sei ao certo em relação a isso, até porque já vinha se falando de uma especulação do Machado. No Brasil, para jogar no Curitiba na Série B, ou se não, alguma proposta do exterior. Ele até falou um tempo atrás sobre isso. Pode ser que o Cruzeiro negocie o empréstimo dele para uma equipe do Japão, por exemplo? Não sei. Até porque o Cruzeiro já vai negociar o Oliveira, já negociou o Rafael Elias. E eu acho que se fosse para ele sair agora, ele já teria saído. Ou se não, como ele é um papel ainda importante, o Cruzeiro não tem tantas opções no meio de campo. Quem sabe no próximo jogo contra o Bragantino, já tendo todos os reforços à disposição, pode ser que o Machado passe a não ser, mas aquela peça fundamental. E aí o Cruzeiro anuncia ele, que ele vai jogar em uma outra equipe ou algo nesse sentido. Mas enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre o Felipe Machado? Eu deixei os números dele aqui para vocês. 13 partidas nessa temporada, 43 no ano passado e 38 em 2022. E ainda então por seu terceiro ano seguido no Cruzeiro, fora aquela passagem em 2020. A gente dá uma sequência aqui no vídeo. Tenho a casa para vocês da Esportiva VIP, que eu quero destacar esse próximo jogo do Cruzeiro, em casa, contra a equipe do Bragantino. Vamos lá. Brasileirão, Série A, está aqui disponível as cotações para vocês. Vitória do Cruzeiro em casa, pagando R$2 a cada real apostado. Ótima a cotação, porque o Bragantino também é uma equipe que vem bem, né? Mas o Cruzeiro está com um aproveitamento legal dentro de casa. Vamos colocar aqui nesse jogo do Cruzeiro, R$25,00 para o Cruzeiro vencer. Voltando exatos, R$50,00 a cada real apostado. Já finalizei aqui uma aposta para esse próximo compromisso em casa. Está aqui também as cotações dos outros jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando, tem a opção de você apostar na final da Copa América, na final também da Eurocopa. Você pode vir aqui, ó, Copa América, final, está aqui, ó, Canadá e Uruguai, terceiro lugar. E o título Argentina e Colômbia, está aqui aparecendo as cotações para vocês. E o próximo compromisso também, né? Da Eurocopa, está aqui com jogos bem interessantes. Espanha e Inglaterra. Eu vou de uma vitória da Espanha, vou até apostar aqui para vocês, ó, R$10,00. Uma vitória da Espanha, já finalizei. Para você começar na esportiva, é muito simples. O link está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você pode começar a apostar a partir de R$1,00. E você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, se você depositou R$10,00, você vai ter R$20,00. Depositou R$50,00, vai ter R$100,00. Depositou R$200,00, vai ter R$400,00. O link está aqui embaixo para vocês. Vamos falar aqui de um assunto interessante, que é em relação ao IR Mina, né? Eu vou deixar aqui essas informações para vocês. Acho que o Botafogo é um dos interessados na contratação. E de acordo com alguns portais, inclusive que cobrem as notícias do Botafogo, a equipe já apresentou uma proposta formal para contar com o zagueiro colombiano. Ou seja, já apresentou uma proposta ali com valores, tempo, duração de contrato para contar com o atleta. Botafogo, que diferentemente do Cruzeiro, tem um interesse muito grande em reforçar esse setor defensivo. Ou seja, até a prioridade e o esforço que o Botafogo iria fazer no mercado para um atleta nesse setor é maior do que o Cruzeiro, né? Justamente porque a Raposa está bem servida no setor de defensores. Agora eu falo um pouco mais sobre isso. Então, o colombiano que tem 29 anos de idade, nessa última temporada foram um pouco mais de 20 jogos, somando o Cagliari da Itália e a Fiorentina também. Não teve um desempenho assim sensacional na Fiorentina. Na reta final do ano teve um desempenho melhor. E eu já venho falando aqui para vocês, o Alexandre Matos é muito próximo dele. Não é à toa que trouxe o Mina para o Palmeiras lá em 2017. E vale destacar também que tem outra questão que é bem relevante. O Alexandre Matos deu aquela entrevista para o Globo Esporte falando, né? Que sobrou o Mina, que eles eram próximos e tal. Mas que não iria fazer o Cruzeiro em momento algum uma loucura financeira. E o Mina, vale destacar, teria um salário tranquilamente próximo e até mesmo superior à casa de 1 milhão de reais, né? E aí ficaria complicado se você for parar para pensar. Tem aquela questão envolvendo o Cagliari também, que ainda teria que abrir mão de um valor que se um clube quisesse contratá-lo antes de agosto, teria que pagar quase 10 milhões. Mas vale lembrar que a janela do Quino Brasil vai até o dia 2 de setembro. Eu não sei se é a janela internacional também, mas dependendo pode ser que ele possa chegar um pouco antes, né? E aí o Cruzeiro não teria que pagar. Além do salário alto, luvas, porque ele está livre, ainda teria uma compensação financeira para o Cagliari. A situação do Mina em breve vai ser resolvida e eu estou achando que ele vai pintar aqui no futebol brasileiro. Ah, Gustavo, mas o Adagino Matos já falou que o Cruzeiro não vai contratar mais. Olha, eu não sei até que ponto isso vai ocorrer. Se aparecer boas oportunidades, tenho certeza que o Cruzeiro vai sim ao mercado. Se não, eu acho que pode ser que ele acabe ficando na Itália ou vim para o Botafogo. Tem essas alternativas. A final da Copa América é nesse domingo, torcendo aí para a Colômbia, né? Ganhando a Argentina. O Mina jogou dois jogos nessa Copa América. Entrou no final contra o Uruguai, mais ou menos, né? Entrou ali faltando 10, 12 minutos. Não é o titular mais da seleção colombiana. 1,95m, o destro. Você acha que valeria ainda a pena o Cruzeiro voltar a fazer investimentos pelo atleta? Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. É algo que eu ainda não sei opinar ao certo. Eu acho que o Cruzeiro tem bons dois zagueiros titulares excelentes. Eu gosto do Ritjalba. Estou curioso para ver o Jonathan Jesus e ainda tem o Neres, né? Que é uma opção, se fosse só ele para a reserva imediata, eu ficaria com o pé atrás. Mas não é essa a situação. Eu acho que dá para seguir com essa zaga tranquilamente daqui para o final do ano. Aí nós analisa e vê, né? Se vai ter uma necessidade ou não de chegada de mais reforços para esse setor em específico. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre o João Marcelo. Que fez uma partida muito interessante contra o Grêmio. Até o portal Sofá Score trouxe os números dele nesse jogo contra o Grêmio, né? Tá aqui, ó. Oito bolas recuperadas no jogo, que é muito alta. Geralmente é um número de um lateral ou um volante em grande fase. Para a zagueira é mais raro, né? Porque é um duelo um contra um. Tá aqui, ó. 110 ações com bola. Acertou também 94 de 99 passos no jogo. Quatro de cinco bolas longas certas. Ou seja, é um jogador que é primordial, crucial. Para o Cruzeiro sair jogando. Tem ainda também, ó. Uma grande chance criada. Para um zagueiro é muito raro isso. Duas finalizações. Quatro cortes. E aí foram, então, né? Uma nota no Sofá Score de 7,6. Ótimo desempenho realmente do João Marcelo nessa atual temporada. Vale lembrar que ele já tem 29 jogos no ano. Ficaria entre os top cinco jogadores do Cruzeiro. Com mais atuações nessa temporada. E ainda tem duas assistências nesse ano de 2024. Ano passado só jogou cinco partidas. Mas deixou uma ótima impressão naqueles últimos três jogos, né? Para o Cruzeiro não ser rebaixado. E aí já atendia, né? O fato dele jogar como titular, que foi o que acabou acontecendo. É engraçado que esse time, é interessante, né? Que é muito parecido com o que o Cruzeiro tinha no ano passado. Ainda não chegaram os reforços. Ainda não está com aquele super time, né? Que foram as contratações. E o Cruzeiro tem tido um desempenho muito melhor. Ano passado batendo cabeça com o Neres, o Castanho. Sendo que tinha o João Marcelo aí desde agosto, né? E era uma contratação que na época eu fiquei com o pé atrás. Porque não era um jogador para chegar e ser titular. Até porque profissionalmente, antes de jogar pelo Cruzeiro, ele tinha seis jogos pelo Boa Vista, dois pela Tombense e no Porto apenas dois jogos como profissional. Então era um jogador que não tinha ainda 15 jogos como profissional na carreira. E pô, olha a fase que ele tem vivido, né? 23 anos de idade. Já apareceu especulações do futebol russo atrás dele. Por mais de 30 milhões, o Cruzeiro certamente não vai vender. E tem um baita, um baita atleta mesmo. Se ele continuar com esses números, certamente pode ser eleito o melhor zagueiro, né? Do Campeonato Brasileiro nessa atual temporada. Você concorda comigo? Descorda? O que você tem a dizer do João Marcelo? Já foi comprado? Tem contato até o final de 2028. O Cruzeiro está bem tranquilo nessa situação. Quero que você opine aqui embaixo sobre a situação envolvendo o Mina, o Machado, mais saídas do Cruzeiro, o Neres. Como é que você escalaria nessa zaga numa ausência do Zé Ivaldo ou, por exemplo, do João Marcelo? Deixe a sua opinião aqui embaixo. O link da Esportiva está aqui embaixo também para vocês. E nos vemos aqui numa próxima. Valeu! E aí